Há 50 anos, as obras do condomínio Galeria Rio Branco pararam definitivamente. Desde então, a estrutura do prédio inacabado é uma ferida aberta na centenária Avenida Rio Branco. Após idas e vindas, uma solução está mais perto de acontecer. A Prefeitura de Santa Maria pretende lançar, ainda neste primeiro semestre de 2021, uma licitação para que a obra do edifício seja retomada. Ao longo dos próximos dias, o diário publicará uma série de reportagens de prédios que fazem parte da história da cidade, mas que sucumbiram ao tempo, ao descaso e ao abandono, ou estão em desuso ou desocupados por diferentes fatores. A Prefeitura já elabora um termo de referência com estudos técnicos para garantir que o objeto de interesse da licitação seja alcançado. Esse termo vai definir as questões técnicas, mas, conforme o Executivo, a intenção é que o prédio seja voltado ao aspecto comercial. Entidades da cidade apoiam a ideia e afirmam que trabalharão junto à Prefeitura para garantir que investidores apostem no negócio.